Fala pessoal, tudo bem? Deio Tambasco falando. Neste vídeo eu quero falar sobre a importância de um bom planejamento. Mas para isso eu vou contar uma história muito interessante para você. E eu estou te contando essa história porque nesse fim de semana a gente teve um encontro de família e o meu pai contou essa história para os meus irmãos e eu acabei trazendo isso comigo e eu quero compartilhar com você agora. Quando eu era criança, os meus tios se juntaram para comprar uma fazenda. Isso, uma fazenda. Tinha cavalo, tinha plantação de chá, tinha um monte de coisa lá. E o meu pai foi um dos irmãos que resolveu não ir. Então foram os meus avós e os filhos com suas famílias. Teve um dia que a gente foi passar férias lá, vamos passar uma semana ou duas lá. E o meu pai resolveu sair com os meus tios mais ou menos às duas horas da tarde para, segundo eles, caçar palmito. Como se o palmito fosse um tipo de um bicho. Até então a caça do palmito estava liberada, então eles foram caçar o palmito às duas da tarde. Acontece, gente, que eu como era criança fiquei e o meu primo Marcelo, ele foi junto porque já era grandinho. Deu quatro, cinco, seis, sete e nada dos meus tios e meu pai chegarem. Acontece que eles se perderam porque, segundo meu pai, de repente o céu escureceu e eles não tinham mais visão. Eles não sabiam mais voltar para casa. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram rodando no mato até às onze da noite, que foi quando eles acabaram saindo numa fazenda vizinha e o vizinho trouxe eles para a nossa fazenda e tal. E aí, claro, festejamos porque a gente estava super preocupado. Eu era criança ainda, mas eu lembro de ter essa preocupação. Lembro de ver as minhas tias chorando, a minha mãe super preocupada chorando também. Mas a lição que eu quero trazer para você é que eu faça um paralelo dessa jornada deles com a nossa vida. Quando a gente quer planejar e experimentar algo novo, quando a gente tem um sonho de viver da música ou de levar o ministério mais a sério, de fazer as coisas com mais compromisso. E a gente sabe que grandes decisões, ou seja, grandes sims que a gente diz, demandam outros nãos. E a gente acaba indo para o novo muitas vezes sem saber onde está pisando. E isso aconteceu com eles. Acontece que o passeio deles, a caça ao palmito, não era um projeto. Era uma brincadeira que eles fizeram. E obviamente não se preocuparam com o horário, não se preocuparam. Até se preocuparam, mas não imaginavam que o céu fosse escurecer mais cedo. E muitas vezes a gente tem os nossos projetos musicais ou não, artísticos, e a gente não imagina que o céu pode ficar escuro na hora errada e a gente não se planeja para isso. Talvez se eles saíssem com lanterna, nada disso tivesse acontecido. Mas e nós aqui? Aquilo aconteceu faz muito tempo e eles aprenderam com isso. Eu tenho certeza que os meus tios nunca mais foram caçar palmito sem lanterna. Ou mesmo se tivesse a lanterna. Será que quanto tempo duraria a lanterna? Eu não sei. Eu só estou usando essa história para tipificar aqui, para a gente entender que quando a gente tem algo que é o nosso sonho, a gente precisa transformar esse sonho em projeto. E uma vez que esse sonho virou projeto, precisa se estabelecer um passo a passo. Sim, a gente aprende isso. Você vive zapeando aí tua rede social e está cheio de guru falando um monte de coisa aí. Não é isso? Tá, mas se você não tiver plena clareza daquilo que você pode ou não enfrentar. Sabe o e se? Faça-se perguntas. E se escurecer? Vou levar uma lanterna. Mas e se eu levar a lanterna e o tempo passar? Então eu vou levar duas lanternas. E se eu só tiver duas e eu planejo ficar lá e se acontecer alguma coisa? Eu vou levar duas lanternas e um monte de pilha. Ah, mas não tem pilha. Vai comprar a pilha antes de ir para o mato. É simples assim. Às vezes a gente tem uma carreira, tem um talento e acha que o simples fato de ter um talento já vai trazer para a gente o sucesso. Mas a gente não se arma, não se ferramenta para determinadas situações que podem acontecer. Por exemplo, você sabe que tem que fazer uma campanha na rede social, no Facebook ou no Google, mas você não planejou essa campanha. Você simplesmente entra lá e coloca todas as fichas que você tem em uma única campanha, sem segmentar, sem saber o que fazer. Já está correndo risco. Vai dar errado? Não necessariamente. Pode ser que tudo dê certo. Mas uma vez que você coloca energia, tempo e até dinheiro num projeto, para que correr o risco de desperdiçar tempo, energia e dinheiro? Não é melhor fazer um estudo, um planejamento para você sofrer menos até? E de repente, não levar tanto tempo, uma brincadeira que era para durar duas horas no mato e voltar com um monte de palmito, acabou durando nove horas e voltaram com um monte de marca de bicho e machucados, porque no escuro você sai se arrebentando. E o meu pai, inclusive, ele tem uma experiência muito bonita, porque ele adquiriu o mal de chagas e foi curado também, milagrosamente, por Deus. Mas acredita-se que foi nessa jornada aí que ele foi picado, enfim. Todo mundo tem muita história bonita para contar. Aliás, esse nosso tempo aqui, durante este ano todo, se prepare, que vai ter muita história bacana e eu tenho certeza que todas elas vão trazer algo de novo e alguma lição para a nossa vida. Você precisa ter noção de tempo do projeto? Eu quero chegar lá, onde é lá? Se você não sabe aonde é lá, você não sabe nem que rota tomar. Uma vez eu fui tomar um táxi no Rio de Janeiro e o taxista não era bem intencionado, ele deu a volta no Rio de Janeiro inteiro e para eu chegar na gravadora eu gastei uma fortuna e depois me explicaram que um quarto daquilo era o justo. Mas o primeiro passo para você conhecer o caminho é você saber onde você quer chegar. Tudo bem, eu quero chegar na gravadora, agora eu vou olhar o mapa para ver o melhor caminho e aí eu não vou ser enganado. Nada de ruim vai acontecer, porque eu conheço a trajetória, eu tracei uma trajetória e dentro dessa trajetória eu estabeleci um passo a passo, onde eu vou mensurar o tempo, a energia, o dinheiro, o fator emocional. Todas essas coisas precisam ser levadas muito a sério, porque senão você corre o risco de se frustrar no meio do caminho e desistir dos seus planos. Agora que fique muito bem claro, desistir dos seus planos é uma coisa, abrir mão dos planos de Deus para a sua vida é outra muito diferente. Então tome cuidado para não fugir do propósito, porque você não planejou direito. Uma coisa Deus já fez para você, já te deu o talento que você tem e nisso eu tenho certeza que você é a melhor pessoa do mundo para fazer, porque só você é expert em fazer o que você faz do jeito que você faz. Não queira fazer do jeito do outro. Se você faz do teu jeito, você tem um fator ao teu favor, identidade. Agora sem planejamento você vai contar com a sorte. Acima de tudo nós contamos com Deus, que é quem te planejou, quem te criou, quem te formou, quem te capacitou. A parte de Deus, meu irmão, é te capacitar e te dar o ID. A tua é multiplicar o talento que Ele te deu e não tem negócio quanto a isso. Não existe meio termo, é multiplicação e fazer acontecer. Vai para cima que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você, para a tua vida e para o teu ministério nesse ano de 2020. Se gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, compartilhe com os teus amigos, tá bom? E ative o sininho aí para você ficar sabendo toda vez que eu mandar um vídeo. Aliás, todo dia a gente está junto. Se não for pelo vídeo, IGTV, YouTube, Facebook, live em qualquer rede que eu tiver, lista de transmissão do Facebook, blog, podcast, TikTok e se inventar mais coisa a gente faz também. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.